Música 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 como muitos de vocês gostam da igreja de Deus? come and lift up your hands come and lift up your hands tell him to be with you go with your hands come and lift up 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 your hands Eu venho com a honra E me me chamo Jesus, meu Jesus E me me chamo Oh, eu venho Oh, eu venho Oh, eu venho Oh, eu venho Eu venho Oh, eu venho 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 Não é o que eu tenho que dar A liga e a glória Jesus, meu Deus A liga e a glória 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 Jesus DMV 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 Amém. 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 Amém.